Chegou as notas de atualização do servidor de teste, nessas notas de atualização apareceu também, não notas de atualização, mas aqueles textos na hora que você vai entrar no jogo, no servidor de teste, apareceu o texto do Asmita e também o texto do nosso Milo Divino. Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o que está escrito e traduzido pelo Google para vocês, para a gente especular do que será capaz do Milo, que a gente não conseguiu ver o texto dele ontem no vídeo de gameplay dele. Inclusive vou deixar aí nos cards para vocês verem como é que funciona o CR do Milo e ontem também tirei lá o meu Milão Divino na gaveta e joguei um pouquinho com ele também. Se vocês quiserem ver Duelos Galácticos com o Milo Divino no meta atual, se vocês não andam vendo muito ele, dá uma colada lá que vai ter aí a gameplay do Milo. Então voltando aqui, então vamos conferir do que será capaz, do Milo é muito mais rápido né, mas ainda a gente tem o do, depois eu vou falar aí sobre o Asmita, ainda não tem gameplay, tá certo? Tanto do Milo Divino tem aquele vídeo de revelação do Asmita, ainda não. Quando sair, talvez ainda hoje se liberar no servidor de teste, vai ter o vídeo dele e aí eu trago um novo vídeo ainda hoje mostrando a gameplay do Asmita. Aqui a gente vai apenas aumentar o hype, ou não, do Asmita. Então vamos lá, primeiro aqui o Milo Divino. Accionado o CR do Milo Divino, habilidade despertada, ocultação e visão, alguma coisa assim, visão das sombras, vamos ver o que tem aqui, visão das sombras. Desaparecimento, agulha, ciclone, restrição, eu acredito que seja o desaparecimento né, visão das sombras, desaparecimento, faz muito sentido. Vamos lá, ocultação de sentido. Quando o efeito de esconder é imune a dano, a equipe ganha um pouco de energia, no caso um de energia, aqui não fala que tem limite de geração de energia, na medida que for levando lá os seus ataques em área, hit, ele for anulando o dano, você vai gerando um de energia pra sua equipe. E Milo recebeu um efeito de redução de dano de 50% quando ele agir sozinho, que dura uma grande rodada. Quando o Milo é atirado para fora das sombras, quer dizer, ele perde o desaparecimento, o ataque físico do Milo é aumentado em 20% por uma rodada inteira. Então, há 100% de chance de contra-atacar a forte de dano com o Ultimate Scarlet Steiger, que eu não sei o que é, vamos ver o que é o Ultimate aqui. Deve ser esse aqui ó, Agulha Scarlet Suprema, deve ser, dá um ataque básico. Então, acho que não dá pra saber se ele, quando estiver dando ataque em área, ele realmente vai dar ataque em área também. Ele vai dar um ataque extra quando ele sair do invisível, tá? E outro detalhe aqui, que caso, é... Cadê? Quando o Milo é atirado para fora das sombras, caso ele, alguém retire ele das sombras, que é a coisa mais fácil que tem, ele vai ter um aumento de dano. Que eu ontem até falei, gente, ele tem um aumento de dano, vocês viram? Que tem uma espadinha, pra quem viu o vídeo deve estar lembrado aí. Só que eu não lembrava se o Milo ganhava a espadinha normalmente ou não, porque o Milo ganha os buffs, né? Na medida que ele vai evoluindo aí, eu não lembro qual que era a vibe dos buffs que ele recebia, né? Mas ele tá, pode aumentar ainda mais o dano, deixando ele ainda mais perigoso, caso tirem o Milo da invisibilidade. Se não tirar o Milo da invisibilidade, por exemplo, no boss da legião, né? Aí ele não vai ganhar esses 20%. E essa redução de dano aqui, que 50%, mas eu calculei entre 25% e 30% ontem, no exemplo do Tanatsu, né? Na gameplay revelação, aqui fala que ele vai receber 50% de dano após agir sozinho. Então, pelo que eu entendi, quando o Milo atacar ativamente, né? Chegando sua vez, todos os contra-ataques, ele vai tomar 50% a menos de dano. Então, isso aí é bem interessante, já que a minha maior reclamação que eu trouxe no meu vídeo de gameplay do Milo é É tanto o contra-ataque que o Milo toma, né? É Shiryu Divino, por exemplo, que ele, ou Feu, né? Também, ele é muito papel. Logicamente, ele dando os ataques também, ativa a barra de Ira do Tanatsu, a barra divina do Seraphina, que vai dar mais contra-ataques aí em você também. Mas o Milo Divino, a questão da sobrevivência dele é muito papel. Ele pode prejudicar ainda mais seu time contra esses dois, que é um ótimo, os balimentos, inclusive, para o Milo. Mas vamos ver como é que vai ficar esse dano que ele vai sofrer em gameplay. Mas eu ainda acho que ele vai estar com o maior problema dele, que é a dependência do Shiryu Divino. Mas aqui, nesse vídeo, como tá o título aqui, é sem Shiryu Divino. Quem tiver curiosidade de ver o Milão em ação, dá uma colada lá. Agora nós vamos para a segunda parte do vídeo, que é ver a tradução do Asmita. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Espero que você esteja curtindo aí a vibe do vídeo e bora. Vamos lá, acionado um novo lutador classe S, Asmita de Virgem. Vamos lá, o seu ataque básico é... Overlord? Isso é anime, né? Vamos lá, ataque normal. Causa 100% de dano a um único alvo e obtém 11 pedaços de madeira. O método de ataque do lutador inimigo tem 60%, mais acerto de habilidade, de probabilidade de produzir efeitos diferentes. Cada lutador pode ativar, no máximo, duas vezes. O Asmita recebe 14 pontos de madeira quando acionado. Estranho. Aqui, pelo que eu entendi, deve ter aquela aba de... De como é que fala? De apresentar mais texto, que aqui a gente não tem, né? Esse aqui é o mais, ó. Que não aparece o mais no servidor de teste. O que que eu entendi nessa habilidade aqui? Você vai selecionar um alvo, vai ter a chance de 60% mais acerto de status no level 5. Então, essa aqui vai ser uma skill que vai ter que upar pra ter mais acerto de status. Aparentemente, até a gente poder ver a descrição do level 1 a level 5 também. E ele vai aplicar o debuff no inimigo. E aqui tá falando que ele vai ter... Produzir efeitos diferentes. Quais são os efeitos diferentes? Ah, o inimigo vai tomar confusão e vai acertar um... Igual o Hypnos, por exemplo, né? Seleciona aí um alvo que você não gostaria. O inimigo vai ficar silenciado, só vai poder usar o ataque básico, por exemplo. Ah, o inimigo vai ter confusão e acertar em você mesmo que tem duas confusões, né? Tosco demais. O efeito de confusão de atacar o próprio time. Ah, o inimigo ele vai causar zero de dano. Vai ter 50% de dano a menos. Então, não dá pra saber que os efeitos diferentes serão esses. Mas a gente entende que vai aplicar um efeito diferente. Tem aqui no máximo duas vezes, né? Que ele poderá aplicar algum desses efeitos diferentes. E a gente vai ficar no suspense enquanto ao ataque básico dele. Agora o ataque normal, que ficou traduzido aqui. Os jogadores executam o ataque geral. Eu acho que o ataque geral é o ataque em área, beleza? Não tenho certeza. Mas eu acho que é o ataque em área. É uma habilidade ativa. Não está falando aqui quanto de energia que ela vai custar. Ele vai ganhar um efeito de fala silenciosa, que dura uma rodada. Além disso, fala silenciosa é o quê? Eu não sei. Também eu acredito que vai ter mais opções do mais. Talvez ele ganhe algum buff. Ah, não sei que tipo de buff. Se vai ser ataques fora da sua ação. Como eu teorizei no meu vídeo. Pra quem não viu e quiser ver o que eu teorizei sobre o Asmita, né? Que eu gostaria que ele fosse. Vou deixar aí nos carros também junto com os dois vídeos do Milo. Mas vamos lá. Olha, ele vai dar um ataque em área, ele vai ganhar um buff. Eu acho que é um buff, mas pode ser só um texto ilustrativo, né? De execução da habilidade. Ah, ele vai ganhar um escudo, enfim. Além disso, o alvo principal selecionado pela habilidade tem a mesma probabilidade de ser privado dos oito sentidos. E não pode realizar perseguições extra rodadas durante a rodada que estiver ativa, pelo que parece aqui, né? O que é o tesouro ou alguma coisa. Pelo que eu entendi é... Ele vai dar um ataque em área, ele vai ativar um buff, né? Ou ele vai ganhar um efeito, né? O efeito que fala silenciosa, que durou uma rodada. E ele vai anular passiva do inimigo. Ataques fora da ação, tipo Hypnos, tipo Ominos. Então teremos mais um personagem pra ficar anulando passivas aí. Então, não sei se isso é interessante ou não. Tiro um pouquinho da exclusividade do Hypnos e do Minos. Eu adoraria que anulasse a passiva, literalmente. Seria mais forte do que isso. Mas só vai anular ações extras, tá? Perseguições. Ataques fora da sua rodada. Hoje, no meta, Seraphina é bom, né? Pra inundar o Tsunami. Shiryu pra inundar Excalibur. Dependendo aí de como que é ativa, dá pra neutralizar o Hypnos também, que fica causando dano e cura. É muito bom. A gente sabe que o Hypnos é counter de quase um meta inteiro. Essa habilidade aqui vai ajudar um pouquinho. Esses efeitos aí, já com o Hypnos, consegue neutralizar um aleatório e um selecionável por rodada, né? Começa o jogo? Não, né? Ali é iniciar game. Traduzido. Agora nós vamos conhecer as passivas do Asmita. O do Minyang. Quando um amigo entra em ação, há 50% de chance de purificar aleatoriamente um dos seus estados negativos. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que visualizar ainda. Se ele vai ser mais ou menos a vibe do Araia Chique, né? Que quando o Araia Chique joga, ele purifica um aliado e tal. E fica aquela dúvida. Será que ele consegue purificar o congelamento e esse congelamento? Lógico que não é o divino, nem o negro, né? O congelamento normal. Por exemplo, a Serafina. Ele poderá ser cauter da Serafina, né? A Serafina já veio pra ser cauterada, inclusive. Aí, purifica e o aliado joga? Ou ele vai purificar, vai tirar o congelamento, mas vai perder a vez porque é controle? Então, tem essa dúvida. Mas se for um silêncio, aí já fica da hora. Porque o personagem vai jogar, vai tirar o silêncio dele, né? Ou vai tirar a confusão do Hypnos. Talvez possa tirar a confusão do Grande Mestre, do Sagsapuri, não sei. E aí, você jogar normalmente. Mas se for esses controles que perde pulação, será que vai pular ou não? Bom, teremos que ver isso em teste, mas se tirar, realmente vai ficar muito roubado. E isso eu achei muito roubado. Além disso, outros debuffs que nós temos aqui. Deixa eu procurar aqui algum outro debuff. Os debuffs do Thanatos. Ele só purifica um, né? O Thanatos aplica quebra de defesa dupla, por exemplo. Outro debuff que a gente pode ter aqui. Ah, o Sangramento, né? O Sangramento talvez possa causar o dano do Sangramento, certo? Mas aí depois vai purificar. Aí o Sangramento, talvez não conseguirá o inimigo colocar cego o Sangramento. E assim, sendo um counter, um ban fixo para o time de Sangramento. Até eliminar o Asmita e parar as purificações, né? Talvez isso aí seria interessante também. Vamos ver aqui o sono. Tem que ver, né? Que o Sangramento é uma regra do congelamento, como eu citei, para vocês também. Os não purificáveis, né? O Ayori não é purificável, então acho que não vai rolar. Por exemplo, as reduções de Elf de Sangue, Jacinto, também vai tirar. O Checo do Milo, aqui também vai tirar, né? Quando transformar em Sangramento, o primeiro Sangramento, como eu disse, pode causar dano. Mas aí não vai ficar aqueles cinco Sangramentos numa segunda ação. Ou para o Doku Divino estourar Sangramento também, né? Então, queimadura, né? Do Lune. Então, seria aí algumas coisas que ele poderá purificar, incomodar no meta. Né? E seria... E com o Tanatos, aplicando a quebra de defesa em área também, vai sempre purificar. E é importante que ele purifique, tá? Porque da mesma forma do Chakarashi que ele ganha buff, ele também que vai ganhar buff. Que ele vai ganhar 14 pontos de madeira. Eu acho que é madeira, né? Tem o nome traduzido aqui, Luanzi, mas eu acho que é madeira. Beleza? Quando a Zimita obter 108 madeira, pelo que parece, porque tem ataque básico, que dá madeira também, quando o inimigo ataca, que levou o debuff dele, libera imediatamente o Fudo Miyagi. Adicione um escudo de 108% de ataque do Azimita a todos os aliados por duas rodadas e vazia a sua barrinha, né? Que ele vai ter essa barrinha aqui. Então, vamos pegar aqui uma calculadora. 108 dividido por 14 seria equivalente a 7 barra 8 ações. Então, é quase certo que seria na rodada 2, rodada 3, depende da quantidade de ações que seus aliados vai ter. Quanto mais ações e mais debuff você tiver, ele vai poder ativar isso mais cedo também, né? Então, temos personagens com duplo turno, tipo Borboletão, build de Shura Sapuri, Brilho. Temos o Shun MM, né? Com o Shura, por exemplo. Então, se você tem um time que aplica debuff, igual a um Thanatos, que eu acho que vai ser o mais comum aqui, né? Ou que vai aplicar em área, o debuff temos o desacelerador, né? Que muitos usam aí, por exemplo, no Shaka Sapuri. Eu não sei onde está o Shaka Sapuri aqui, ó. Se você tem muitos que usam um desacelerador, usou aí um desacelerador, sai aplicando debuff em todo mundo, ele vai purificar muito a desaceleração e assim, enche muito a barrinha dele. Porém, pode acontecer de você não enfrentar ninguém que tenha debuff e aí essa habilidade meio que fica anulada, deixando o Asminton o personagem mais... Vamos ver de acordo com o meta aqui, né? Teremos que ver a parte do congelamento, igual eu disse, porque a Serafina está muito presente no meta, então se ele conseguir realmente purificar o congelamento e fazer o aliado jogar, vai ficar muito roubado. Se ele for anti-meta do Serafina, realmente vai ficar bem da hora, mas se não, aí vida segue, né? Vai ficar pior. E eles colocaram os seis caminhos, como eu adoraria que colocasse, mas não do jeito que eu gostaria, igual eu apresentei no vídeo. No próprio vídeo eu falei que eu acho que ele não aplicaria, né? Os seis caminhos, que é ativar um plano aleatório por rodada, e cada plano que ele ativasse, né? Que tem seis planos para ativar, ele aplicaria um debuff diferente na equipe do inimigo. Não aconteceu isso, mas o nome da habilidade está aqui. O que essa habilidade vai fazer? Existe uma conexão entre tudo. Quando a Serafina está em campo, sempre que o inimigo obter um estado que pode ser dissipado, ou seja, algum buff que pode ser dissipado, o dano recebido pelo alvo desse estado aumentará em 3%. No estado de purificação, o dano causado pelo alvo afetado pelo estado é aumentado em 3%. Aqui ficou uma dúvida. O dano causado pelo alvo, eu acho que é. Aumenta 3% do dano que você vai causar naquele alvo que recebeu buff. Os dois estados, eu não sei se a outra, eu acho que não é, mas diminui 3% do dano causado pelo alvo que recebeu buff. Mas eu acho que é aumento do dano no inimigo, ao invés do inimigo ter redução de dano. Os dois estados podem sobrepor até cinco camadas, fazendo com que esse efeito fique até 15%. Vai durar por duas rodadas de ação e não pode ser purificado também, né? Nesse debuff do Azmita. Cada madeira aumenta passivamente o ataque mental de Azmita em 0.7%. E a gente sabe que a madeira, ela vai enchendo a barrinha e vai sumir na hora que ele gerar o escudo também, né? Então é uma coisa, mais ou menos a vibe do Thanatos, né? Pra quem não sabe, o Thanatos, ele tem um aumento de dano com a sua barra de ira. Então se você usa essa esquiva aqui com a barra muito cheia, ela consegue às vezes quase dobrar o dano. É muito dano que essa barra causa. Quando o olho estoura, né? Também, quanto mais barra o Thanatos tem, mais dano ele causa, além do dano extra que ele causa quando tem mais de 40%, né? Acho que é só despertado que ele tem. Acho que é só despertado. Ele tem ainda mais um dano extra aí com mais de 40%. Mas enfim, dá a barra de ira. Então é mais ou menos a vibe do Thanatos, pra quem manja aí que o Thanatos com a barra é pequenininha. A skill 2 dele vai causar um dano meio mé, mas a barra dele já lá com 80%, 90%. Essa skill 2 do Thanatos vai machucar. Então vai ter essa alternância de dano aí do Asmita também. Então, o que eu achei inicialmente do Asmita, né? E, obviamente, não dá pra ver, entender muita coisa com ele, principalmente do seu ataque básico e da sua skill 2 ativa, porque ficou faltando texto, ficou faltando a gente saber o que é ganho efeito de fala silenciosa que durou uma rodada após usar a skill 2, e qual é o debuff que ele aplica no inimigo. Então, temos que ver, pra saber o que que faz. Então, ele pode ser melhor do que a gente tem aqui, porque a gente só vai ficar trabalhando em especulação, a gente pode especular coisas muito roubadas ou coisas muito ruins. Então, falando mais das passivas dele, que tá aqui embaixo, eu achei estranho, né? Porque essa parte de purificar, tem que ver muito ele no meta, né? Ainda o Thanatos não está em ascensão igual é no servidor chinês, que lá a galera já tá em mais servidor... É mais lendário, né? No lendário, o Asmita pode brilhar mais por causa do Thanatos, quem não tá banindo o Thanatos, né? Olha aí, mas todo mundo vai banir o Thanatos. Não, no dia que você despertar o seu Thanatos e quiser jogar com ele, você não vai banir o Thanatos. Aí, o Asmita pode dar uma brilhada e também tem as partes do desacelerador. Isso aí pode, isso aqui do desacelerador eu não sei. Não sei se faz tanta diferença, às vezes sim. Às vezes faz, às vezes não tanto. Mas, faltam personagens para causar debuff. Hoje no meta tem o Afrodite, mas sei lá, às vezes é só eu que jogo de Afrodite também. Tem o Shijima, né? Que ninguém joga, tem uns anti-meta assim. Quase ninguém joga, tem mais o sangramento do Albafica e tal. Mas aí é uma coisa mais morosa. Então, o Albafica começa a aplicar sangramento na roda da 3. É aí que ele vai começar a ativar o efeito. Então, eu tenho que ver ele no PvP para ver como que vai estar a quantidade de jogadores usando ele no meta. E ver como ele vai ser efetivo. A cada 10 lutas vai ser 5 vezes que ele foi efetivo com essa habilidade. A cada 10 lutas foi 8 vezes. Que aí já é um número bacana, 8 vezes. Porque é uma habilidade totalmente dependente do inimigo. Isso aí é uma coisa muito chata. Você depender aí do inimigo para se efetivar mais ou menos. Lembra quando joga com o Mu? Quando eu trago meus vídeos do Mu aí no canal? O Mu depende muito do último do inimigo. Ah, o último do inimigo, se não tiver controle, o Mu tende a dar uma mitada da hora. Agora, o inimigo tem um controle. Tem um Ayakos, tem um Kamos Divino. O Mu mais atrapalha do que... Do que, como é que fala? Do que mita. Ah, mas o aval da Araxique. Jogue com a Araxique sem purificar. Ele é um desastre de personagem horrível. Papel e sem causar dano. Então, esse aí é o problema do Asmites. Só que aqui ele fica mais como purificador, né? Limpando seu time. E os 6 caminhos também. Eu acho que precisa de um buff nesses 6 caminhos. Eu acho que poderia aumentar o dano causado no inimigo para ficar mais efetivo. Porque depende de novo do time do inimigo. Aplicar buff. Eu não sei se Shield vai ser considerado buff aqui. Se Shield for considerado buff, vai ser perfeito. Por que vai ser perfeito? Porque é o buff mais utilizado. O Aldebo Divino aplica 6 buffs nele mesmo por rodada. Então, ele seria um ótimo personagem para causar bastante dano no Aldebo Divino, né? Que ele dá 5 contra-ataques mais um ataque básico. No mínimo 5, né? Que ele vai dar 5 contra-ataques aqui. Ele pode usar skill 2 que não gera Shield. Ele já vai ficar com todos os debuffs. E vai perder aquele Shield absurdo dele também. Também temos aí a Marechal que aplica bastante escudo, né? Na equipe temos a Comandante Pandora que todo daninho que você causa no Flagelo, ela gera um escudo. Temos o Shiryu Divino que é outra máquina de gerar escudo também. Então, se escudo for considerado purificável, ativa o efeito passivo dele, aí sim, vai ser muito fácil. Fora os outros personagens aí que geram escudo, né? Temos aí o Oneiros, temos aí também o Alone, temos também a Persephone, né? Que toma dano, ela gera escudo nela mesma. Vamos ter vários personagens que geram escudo aí passivamente, que vai fortalecer, sim, o Shun então, né? Todo mundo que jogou o Shun pode gerar até 5 escudo pra aquele aliado. O escudo seria a forma mais efetiva dessa habilidade aqui ser OP. Aí ele aumentaria inicialmente aqui, se for desse jeito, 15%. Em toda equipe do inimigo, a equipe do inimigo tem o Shun MM, vai aumentar 15% do dano causado nos inimigos. Não sei se vai diminuir o dano dos inimigos em 15%. Então vai ficar assim, muito da hora mesmo. Aí eu, se ativar com o escudo, acho que vai ficar da hora. Agora se for ativar com o Buff de ataque, Buff de defesa, sei lá, tem ninguém que aplica Buff nesse game aqui praticamente? Aí eu já acho que vai ficar mais Spire, né? Tipo Buff de aumento de speed e não sei o quê. Ah, será que é dissipado também com a Sashu? Aplica aqui Buff. Mas aí o Buff dela, não sei se iria jogar com o Shijima, né? Ó, Shijima. Iria jogar com Asmita. Outro personagem que aplica Buff é o Daedalus. Mas a gente sabe que o Buff do Daedalus não pode ser dissipado. O debuff do Daedalus não pode ser purificado. Que tem esse lance aí que é considerado Buff, não é considerado Buff. O Daedalus não é considerado Buff. É tipo considerado selo de aumento de ataque. Que não tem como retirar a saca. Então é complexo, é complexo. Então temos que ver isso aí mais em ação. Talvez o servidor de teste, a gameplay que a gente possa trazer. Não dê pra ver isso daqui. Mas pelo menos a gente poderá tentar entender aí a S1 e 2. E semana que vem quando ele chegar. Com certeza a gente vai poder testar mais isso daqui nos duelos sagrados. Tá certo? Então é isso galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido a Iwasmita. Uma mecânica como sempre. Inovadora. Diferente. Eu gostei por ser um personagem bem diferente. Não me pareceu tão forte inicialmente. Lembrando que ainda tem que saber o que é a S1 e 2 faz. Pra gente saber se ele vai estar roubadão ou não. Porque ainda tá faltando texto aqui. Pra gente compreender melhor a Iwasmita. Mas a S3 e 4 dele não me chama tanta atenção. A S1 e 2 tem que ser muito roubada. Muito mesmo. Pra eu achar que ele vai ser um personagem mais OP mesmo. Sei lá. Ele usando. Dependendo da luta. Apenas a S1 e 2. E a S3 e a S4 ele não usa. Porque depende aí muito do time do inimigo. A S3 e S4. Então por isso que eu acho que ele por enquanto tá estranho. E aqui ele poderá também receber ajustes. Se a galera ver que o Iwasmita tá flopando. Ele vai sofrer ajustes com certeza. Mas é isso. Fica aquele suspense. Quando sair a gameplay dele. Trago um outro vídeo aí pra vocês. Pra gente bater papo mais adiante. Tá certo? Então vai comentando aí o que você tá achando aí do Iwasmita. Do que você entendeu da S3 e 4. Você entendeu alguma coisa diferente. Deixa aí nos comentários. E como você vê esse meta. Do que você conseguiu interpretar aí pelo Iwasmita. Beleza? Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí